Então é isso, um beijo e tchau! Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo de rotina pra gente se sentir mais próximas e eu vou mostrar pra vocês como é a minha rotina após as gravações. Na hora de arrumar as bagunças, eu gosto de colocar uma musiquinha pra eu ir ouvindo, que fica tudo melhor. E aí depois eu vou juntando e guardando todos os equipamentos que eu usei pra gravar, os tripés, as iluminações e vou levando tudo lá pro cantinho. Se eu tiver gravado lá no cantinho, eu só vou organizando tudo por lá mesmo. Mas nesse dia eu gravei no meu quarto, tava tudo uma bagunça e aí eu fui juntando as coisas, fui guardando os produtos, fui arrumando a penteadeira também. E como eu tinha feito vídeo de look, sempre faz uma bagunça danada, porque eu vou tirando as roupas do lugar, vou tirando as bolsas, então eu fui ajeitando tudo mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Depois eu vou ajeitando a bagunça que ficou lá no cantinho Porque sempre fica aquela baguncinha de câmeras, de microfones, de fios E eu vou ajeitando tudo e depois que eu ajeito lá, apaga a luz e tchau cantinho E depois eu vou procurar alguma coisa pra eu comer, vou fazer um lanche Porque sério, se tem uma coisa que eu sinto quando eu gravo vídeo é fome Depois que eu termino de gravar eu fico numa fome que eu já corro logo pra cozinha Depois eu volto pro meu quarto e é hora de me desmontar, né? Deixar o cabelo mais confortável, tirar a maquiagem Eu prendo meu cabelo nesse estilo coque abacaxi pra ficar bem confortável mesmo E aí eu vou tirando a maquiagem, tiro os cílios postiços, que é aquele momento do alívio A melhor sensação é quando você puxa assim os cílios e eles saem Nossa, dá um alívio E depois eu vou tirando a maquiagem, demaquilando tudo, né? Vou usando o demaquilante pra deixar a pele bem limpinha Mas depois também eu termino de limpar no banho, lá no banheiro, enfim E agora eu vou tirar o tênis que eu tinha usado pra fazer os vídeos de look E vou colocar um chinelo pra ficar bem confortável, né gente? E agora é a hora do banho pra gente relaxar, descansar o corpo, descansar a mente E depois do banho, com o rosto já bem limpinho mesmo Eu gosto de esfoliar o rosto Porque como eu usei muita maquiagem por muitas horas, né? Durante o dia Eu gosto de dar aquela esfoliada pra tirar todos os resíduos de impurezas que estão no meu rosto Pra fazer aquele detox mesmo no rosto E evitar acne, evitar oleosidade, coisas assim E agora sim eu volto pro cantinho Já coloquei meu pijaminha E aí gente, o que acontece é que depois eu fico passando os vídeos As fotos pro computador Às vezes eu já envio pro meu editor Às vezes eu mesma já começo a editar E eu também paro pra postar as fotos que eu tirei no dia Dou uma olhada nas redes sociais Posto fotos, respondo vocês E logo chega a hora de dormir E se vocês quiserem um vídeo falando mais da minha rotina noturna Assim, antes de dormir O que é que eu faço Me contem aqui nos comentários, tá bom? Se inscrevam no canal e cliquem muito aqui em gostei Se vocês gostam desse tipo de vídeo E é isso, um beijo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?